E aí eu fui fazer Senai, né? Eu sou do Senai de cerâmica, que era química também, e daí não tinha emprego, né? Isso é 1980, eu cheguei a fazer estágio em Jundiaí. Você não morou em Jundiaí também? Não, não. Você poderia... Morei em Rio Claro. Mas você poderia ter seguido, então, se tivesse arranjado um emprego, você acha? Ah, teria. Porque eu adorava cerâmica, química, essas coisas. Eu sempre gostei, né? Eu tinha um laboratório em casa, fazia um lança-perfume maravilhoso. É? Nossa. Loló. O meu tinha aroma de cereja. Sério? Comecei anos 80, né? Bem doido. E aí eu comecei... Mas você era roqueiro assim, ou não? Sempre. Eu sou... Eu sou de 70, você é de 60 e... Cara, eu sou 3. Eu sou completamente progressivão, tio progressivo. Ah, eu não peguei essa época. Cara, Emerson Lake & Palmer, Focus, tudo que você imaginar, Steve Morse, eu sou completamente doente. E shows? O que que você... Você chegou em shows em São Paulo? Nossa, The Purple eu acho que uns 40, quando eu tinha o Dream Theater eu acho que já vi uns 10. Ah, eu gosto muito de gospel britânico. Amo. É mesmo? Amo, amo. Gospel britânico? Britânico. Fala, mamãe. Michael W. Smith, Hillsong, Darlene Zeste, Helden Morgan, Third Day. Third Day eu gosto, cara. É o per-gen do gospel. É inglês? Essa banda é inglesa? É americano. Americano, eu gosto pra caramba de Third Day. Que milagre, você conhece? Adoro. Você não conhece Michael Smith? Michael Smith, sim. Cara, eu fui ver o show dele três semanas. Mas nunca fui no show, eu tenho essas playlists aí, mas... Nightwish eu amo, com a Flo Jansen, né? Pô. Fui também ver. Mas você tem uma criação cristã, assim? Você ia... Cara, eu sou estudante de religião. É? É, comecei a ler... Eu me alfabetizei não com a E.O. Dó, ré, mi. Porque minha mãe, desde os quatro anos, me ensinava a fazer a pautinha, né? As notas. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia. Não sabia A, E, O, U. Mas sabia dó, ré, mi, fá, sol. E aí, quando eu aprendo a ler, a primeira coisa que eu lia foi a Bíblia. Sério? Só que, como um moleque esquisito, eu li ela de trás pra frente. Comecei pelo Apocalipse. Você começou já pela coisa brava. Eu acabei aos dez anos. E depois eu fiquei fascinado e comecei a estudar religião pro resto da vida. Pra valer. É, mas... Eu também sou muito interessado. Mas, é, frequentar. Tudo que você imaginar, eu já fui. Sério? Até Cientologia. Putz, Cientologia, eu queria fazer um programa sobre Cientologia. Eu não sei quem eu trago. Eu quero a Lúcia Winter. Sério? Pô, tem mó... Fala pra trazer o Emitter. O que que é isso? É uma... É louco. É uma religião tecnológica. Porque, pra saber onde são as suas traumas, eles vão fazer uma audição. Você segura que nem um contador de mentiras. Sei, sei. E ela vai acompanhando. Quando mexe muito, eu não sei até que ponto, significa um trauma. E daí o auditor começa a bater de tolar. Por exemplo, criança foi abusada quando criança. Então, o cara lembra isso. Mesmo que ele não lembrar, ele acaba tendo um tremor. E aí ele começa a fazer isso. Você vai desmanchando o que eles chamam, que são as obsessões. Entendi. De Santo Daime, eu tomo Santo Daime há 35 anos. Já tomei, já tomei uma vez. Aonde? Ah, com um amigo meu que não era Santo Daime. É Ayahuasca. Eu acho que Santo Daime é outra parada. Santo Daime usa tudo. Eu acho que o Ayahuasca não usa casca. É, eu acho que não. Mas é ruim também. O gosto é ruim. Nunca vomitei na minha vida. Faz 35 anos que eu tomo. Eu vomitei só em casa. Lá na hora eu não vomitei. E eram três doses, né? Cara, eu cheguei a fazer uma... O meu padrinho era o Glauco. Que foi a maior... Você é Glauco? Cartunista, claro. Eu era da igreja lá, do Céu de Maria. Mas assim, eu não me considerava daimista também. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu já me tranquei na floresta. Fiquei tomando daime sozinho. Cara, eu... O que eu chamo de admirações, né? O que você viu, Ju? Porque o pessoal fala que abre tua cabeça e você entende muita coisa. O pensamento fica muito rápido, né? Eu estava conversando com mais três... O que você viu? Três eus. Eu trocando ideia com três eus e... Muita ideia sobre carreira, sobre vida e... Você não ficou em nenhum momento julgando as outras pessoas? Só tinha eu e mais uma menina. Porque ele fez especialmente pra gente. Porque eu estava escrevendo meu livro e eu queria saber da sensação pra poder transferir isso pro livro, né? Você me dá um livro? Dô, dou, dou. E quanto tempo durou? Putz, era uma hora a cada dose, eu acho. Tomava dose. Ficava uma hora. Você ficava sentado ou... Podia ficar... Bailando ou não? Não, não, não. Você nunca foi no bailado? Não. Como assim bailando? A igreja do... É um movimento. Fica mulheres de um lado, como se fosse yin-yang. E é um movimento que vai cantando. É tudo cristão. O da minha extrema... Não, não. Esse não tinha muito essa parte religiosa, não. Fiquei... Fiquei, acho que, sentado mesmo. E aí, depois eu deitei, eu acho. Cara, tive experiência... Mas, tipo, eu via... Eu via essa coluna, assim... Era como se eu pudesse ver atrás dela, assim, também. Você via o... E o cara, depois, não queria me deixar ir embora de carro, porque eu já queria ir embora. Ele falou, não, para, calma. Então, espera até baixar o negócio, depois você vai pegar o carro. Na igreja mesmo, eles não deixam sair. Fica fiscais. E se o cara quiser ir embora, não deixa. Como que é? Como foi para você? Porque depois de muito tempo, muda também, né? Olha, eu vou te falar. Porque, assim, foi uma época... Isso é anos 90, que era uma época que eu estava enfiado em droga. E eu sempre achava que eu ia lá e eu ia levar uma peia, que chama, né? Peia é o vômito. Ah, tá. Dó de barriga, né? Isso tem uma explicação? Tipo, é para você botar para fora alguma coisa? Acho que sim. Então, uma coisa que eu vi uma vez, porque lá no Céu de Maria tinha uma cruz de caravaca, acho que é aquela cruz com dois, cruzeiro. E eu vi um cara que ele estava vomitando, mas eu olhava de longe. E eu via o que estava saindo dele, mas não estava saindo nada. Como assim? Eu vi uma coisa saindo dele. Ah, não era vômito, era outra coisa. E uma vez estava o Glau... É porque eu já ouvi esse papo também, que saia uns negócios escuros, umas coisas estranhas. Não, então, daí uma vez eu estava tomando e eu tinha muito êxtase enquanto eu estava, né? E o Glauco sempre vinha no meu ouvido e falava assim, traz essa alegria para a igreja, não fica só com você. Tá. E o Glauco tocava sanfona, harmônica. Então, eu estava lá, eu estava, sabe, em êxtase e de repente o negócio grudou aqui. Eu olhei, na hora que o negócio grudou aqui, o Glauco estava assim, olhou para o meu ombro na mesma hora. Não sei, eu diria assim, um verme astral. Ah, tá. E eu estava com tanta energia que eu falei assim, coitado, se ele está tomando, fica aí um pouquinho. Na hora que eu pensei isso, o Glauco botou a sanfona, deu a volta, falou assim, você não vai deixar isso aí, vai entrar agora. E aí me levou até o braço. Cara, ele estava vendo também. Cara, só de falar, arrepia. Alguma coisa sugando a tua energia. É, mas eu estava tão feliz que eu falei, gente, tadinho, né, deixa. E ele falou, vai tirar isso agora. Era alguma coisa ruim na visão dele. Eu, é um vermezinho astral, né. Eu também tomei ibogaína, não sei se você já ouviu falar. Não sei, o que é isso? Ibogaína é um remédio que está sendo usado. Você está notando as coisas aí, o Kratos? Calma. O Kratos já está notando as paradas, vai experimentar também? Não, só curiosidade, só para saber. A ibogaína, eu ia fazer uma capa super interessante, que era drogas, contra as drogas. Então, o daime está sendo usado contra o alcoolismo. Sério? É, por exemplo, metanfetamina contra a depressão e agora a ibogaína é o remédio mais promissor da história contra a cocaína e crack. Então, eu ia fazer a capa e daí você toma. É ambiente controlado, aprovado pela Anvisa, desde que seja em ambiente hospitalar. Então, você toma na segunda. O começo lembra o daime, né? Porque o daime, se você lembrar, o primeiro efeito é na testa. É, é. E só que... Explicaram, né? Você sabe explicar para o pessoal que nunca ouviu falar? É um alcaloide. É um alcaloide. E ele vai direto para... Ele tem receptores, né? Tudo que não presta tem receptor, né? No caso, cigarro, álcool, cocaína, crack. E aí você toma, fica em um ambiente hospitalar, só que dura três dias o efeito. Segunda, terça, quarta, quinta. Nossa! E você fica lá deitado, né? Ele vem, toma comprimido. A Unifesp está fazendo uma pesquisa, 68% de... Não diz cura, né? Mas que a pessoa não recai com cocaína e crack. E diz que só cai para 68% por causa de homens. Porque diz que mulher é 99% de nunca mais usar. Tanto que essa clínica, né? Qual que explicação será? Diz que ela dá um reset. Diz que ela faz um reset. Ah, tá. No vício. Você chegou a usar? Não, nunca. Nem fuma, né? Nem bebe. Nada, nada. Não, beber... Mas também não pode nem considerar também. Sou fraco para beber. Você já foi fundo, né? Eu fui nos anos 90, não. Sério? É, engraçado, porque dos anos 80, 90, eu era músico... Minha banda parecia uns farinheiros, cara. Sério? Era, porque a gente ganhava bem. Então, teve um dia até a gente foi tocar em Campo Jordão. Quando eu acordo, eu olho em cima da pia, eu falei assim, Bem, vocês vão fazer pizza, cara. Aqui não tem nem flor. Tanta farinha aí. Aí o cara tem a... Por favor, por Deus. E eu não gostava daquilo. E eu usei uma vez ou outra aqui. No dia que eu entro na Folha de 1º de setembro, no dia 20, que chegou o Vale, eu saio com todo mundo para comprar. Pó. E por que você acha? Por causa do ritmo? O pertencimento, porque todo mundo usava, né? Era normal em redação por causa... Nossa, tinha uma lingueta lá, que os caras puxavam assim, sei lá. Vai ficar... Porque sexta-feira, você trabalhou em jornal também? Já, já. Sexta-feira tinha uma pescoção, né? Você tinha que fazer edição de domingo. Então a gente ficava até 5 horas da manhã. Para aguentar? Caramba. Era um horror. E aí eu fui fazer essa ibogaína, você toma... E o que é isso que você colocou aí? É ibogaína. É isso? É uma planta africana. Aliás, aquele grupo terrorista Bogo Haram está tentando eliminá-la. Não nasce mais em nenhum lugar do mundo, nem que seja no mesmo paralelo. E ela é um negócio milagroso. Segundo a Unifesp, o professor D'Artil Xavier da Silveira, 68%. Ele está fazendo tratamento já. E é promissor, porque nunca aconteceu isso. As pessoas já usaram remédios anticonvulsivantes, GABA, inibidor GABA, mas sempre a pessoa recai. Porque você vai mudando as sinapses do corpo, né? E aí... Fazem a mesma ligação e faz falta depois aquela... A droga faz aquilo lá, né? Sente falta daquilo. Olha um exemplo que eu vi. Ibogaína, absurdo. Eu estava lá, ele só atende 3 pessoas por semana, cada um fica num quarto. E eu não dormi, né? Eu não dormi e não bebi água. Nesses 3 dias, você está falando? É. Na segunda e na terça, eu ia, Rogério, umas 20 vezes no banheiro, eu falava, mas de onde está saindo tanta água? O que? Você só colocava... Porque eles falam assim, aqui as pessoas ou vomitam ou tem diarreia. É normal com a ibogaína. Porque é uma coisa do alcalóide. Mexe tudo, né? Para mim, nada. Só mijando, mijando, mijando. E uma hora o médico veio e falou assim... Sem beber água? Nada. Que estranho. Cara, 2 dias. Segunda e terça, só urinando. Uma cor normal da urina ou...? Cada vez mais clara. Era água. Eu falava assim, mas Deus do céu, de onde está saindo? Então, eles vão aumentando 100 miligramas. Segunda e terça, eu levei um monte de livro e eu ficava lendo. Eu lia... Eu adoro Castaneda, né? Gurdjieff. Amo. Mas tua consciência estava normal. Então, você lia tranquilo. Eu estava lendo normal, mas eu já estava vendo umas coisas estranhas. Na... Leia Lovecraft, né? Já pensou. Não, já vi umas coisas. Na quarta-feira, eu estava na cama e aí eu comecei a ouvir um barulho muito estranho. Tipo... E eu falei, grave? O que é isso? Cara, eu olho para a minha porta e eu vejo um barco passando com um demônio na frente. E ele nem olha para mim, ele vai para lá. Um milésimo de segundo depois, eu ouço o cara do outro quarto assim... Ah! 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 Berrando de um jeito. Olha, sabe que fala arrepia, mas berrando. Ah! Ah! A gente chamava todo mundo. Foi lá a segurança, os médicos, tudo, né? Esse cara era um promotor de Justiça do Mato Grosso, que era viciado em crack. E aí, na quinta-feira, né? Depois que passa o efeito, eles servem lá um... Eu não queria comer nada, né? O cara me obrigou a tomar um pouco de água. Não dava fome, não dava nada. Nada, nada. Eu sabia umas coisas, eu estava muito feliz ali. E aí eu fui perto desse cara, eu falei... Oi, tudo bem? Por que você gritou e tal? Eu falei, o que aconteceu ontem lá? Ele falou, cara, o diabo veio me buscar num barco e ele falava, vem aqui. Então, isso chama-se... É uma explicação, velho, de duas pessoas separadas terem a mesma visão, cara. O glauco, né? Coaboração, chama isso em antropologia, né? O que que é? É a onda mental? Qual será que é a parada? Cara, alguma coisa ali. Eu não sei você, eu acredito em vida inorgânica. Eu também acredito, acredito em... Já ouvi várias histórias aqui, eu já vi muita coisa, já contei aqui também. O que que você viu demais? Putz, não, não, sem nenhuma droga. Nenhuma droga, o que que você... Tinha um lugar onde tinha escola, que era a fábrica de quadrinhos da 9 de julho. Acho que eu contei isso aqui ou só contei fora do ar? Não, contei naquele programa aqui de... Sobrenatural. Sobrenatural, né? Cara, tinha uma coluna de mau cheiro, cara. Como? Tipo assim, imagina que aqui... Invisível, mas quando você passa... Aqui tem quatro andares. Aqui tinha uma coluna tudo normal, eu passava aqui um fedor de esgoto, sei lá, Não tinha nada embaixo. Nada, nada, nada. Aí eu ia pro andar de cima, onde se essa coluna subisse no mesmo lugar lá, o mesmo mau cheiro. Na outra andar, era como se tivesse uma coluna atravessando todo o prédio. Aí eu falei pra um cara que era mais sensível a essas coisas, espiritual e tal, ele falou, também tô sentindo. E outra vez, eu tô saindo... Cheiro do que? Ah, eu não sei se era enxofre. Eu sei que era um cheiro muito ruim, muito ruim. Não vou lembrar agora. Acho que era desgoto, coisa estragada, sei lá. Não tenho certeza, não tinha nada passando ali? Nada, nada, nada. Só naquele lugar? É. E no meio, não era no meio. Se você andava do lado, não tinha cheiro? Nada. Assim, aqui é isso daqui. Eu andava aqui cheirando, lá já foi normal. Era um negócio absurdo, assim, absurdo. Aí outra foi, com esse mesmo cara, eu não gostava de ficar lá sozinho de madrugada, porque a casa já era estranha. E eu tenho medo dessas coisas. Não sei você, mas eu tenho um cagaço, eu peço pra não ver. Aí eu tô saindo assim, e ele tinha dois filhos bem pequenos. Eu falei, cara, seus filhos estão lá em cima no quarto, né? Que tinha um quarto que a gente dormia de vez em quando, quando virava a noite trabalhando. Falei, não, você tá ouvindo também? Eram umas crianças cantando no quarto de cima. Subi lá, não tinha ninguém. Não era no prédio do lado? Não, 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 não. Quando eu conto hoje, aí vem essas dúvidas. Mas na hora é tão real, e eu tirei todas as possibilidades de ser alguma coisa real, assim, física e material. Então, não sei. Eu acho que a gente tem uma percepção, porque tem a questão da... Quer saber da mais bizarra? Claro. Em Ushuaia, Ushuaia, meu primeiro casamento, tava de lua de mel, duro pra caramba, num brava. Fui daqui de São Paulo até lá. O brava. Você se entende. O brava aguentou daqui até lá e voltou. Fia de... Era lindo. Era lindo. 17 mil quilômetros. Aí tô lá na... Tô na montanha, assim, vejo uma bola de fogo. Que eu falei, cara, normal, tem uma fogueira, alguém tá fazendo uma fogueira bem longe. Ela se mexia? Não. Por enquanto, não. Ela tava parada. Só que eu tô andando, e você vai à montanha e tal, e fala, cara, você entende um pouco de perspectiva? A fogueira tinha que estar lá atrás. E ela seguindo a gente aqui. Seguindo. E a mulher tava dormindo. Eu na cordela, cagaço, cara. E eu virava, acelerava. Falei, cara, não vou parar que esse negócio vai vir. Cara, seguiu durante, sei lá. Eu iria, eu esperava. Ah, hoje eu esperaria. Naquela época, porque hoje eu quero ver. Eu fico, eu quero ver. Mas você não falou que foi, tem mesmo? Tem, mas eu quero ver. E aí